190 novas vagas, para nós é uma grande vitória, no momento que estamos passando por um ajuste fiscal, o governo autorizar e publicar em diário oficial a contratação, começa a trabalhar em dezembro, essa é a grande vitória. Então vamos ter reabertura de unidades na área de terapia intensiva, leitos que estavam fechados, então o hospital volta a vibrar com mais intensidade, volta a atender bem 100% o SUS, como a gente sempre ressalta, é o maior hospital público do nosso estado e agora com melhores condições de trabalho e de atendimento a todos. Estou muito feliz, é mais um dos nossos legados nesses oito anos de trabalho. O HC é o melhor ponto entre saúde e educação, é o melhor espaço onde a gente mostra que uma universidade é ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde. Então estou muito feliz, tenho certeza que os profissionais que lá forem formados terão ainda melhor preparo para melhorar a saúde pública do país.